Olá, aqui é o Guto Azevedo, professor de matemática. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de expressões algébricas, monômios e polinômios. Nesta aula nós vamos aprender a resolver as operações de adição e subtração de polinômios. Como nas aulas anteriores a gente já resolveu essa operação apenas com monômios, vai ficar super simples de compreender essa aula de agora, você vai ver. Só que antes de prosseguir, eu quero te lembrar que na descrição deste vídeo tem links para o meu site onde você tem acesso a outros vídeos, séries e cursos, minhas redes sociais e o meu canal no Telegram. Você também pode procurar nessas redes pelo nome Aula do Guto, tudo junto como está aparecendo aí na tela, tá bom? Muito bem, na aula anterior nós aprendemos a resposta para essa pergunta, o que é um polinômio. Então, recomendo fortemente que você assista a aula anterior e além disso, se você quiser assistir a todas as aulas do curso, clica no link que aparece na descrição deste vídeo. Vamos lá, as regras são bem simples. Primeiro, nós vamos agrupar os termos semelhantes e aí o segundo passo é operar com os coeficientes dos termos semelhantes e manter a parte literal desses termos. Veja só esse exemplo. Nesse caso aí, primeiramente, a gente tem que eliminar os parênteses, né? Aí vai ficar 7A² mais 2AB menos 4B2 menos 2A2 mais AB mais 5B2. Agora sim, a gente pode agrupar os termos semelhantes. Veja só, 7A² menos 2A2 tem parte literal igual a A2. Menos 4B2 mais 5B2 tem parte literal igual a B2. E 2AB mais AB tem parte literal igual a AB. Agora é só a gente reduzir os termos semelhantes, tranquilo. Olha só como que vai ficar. 7A² menos 2A2, 5A2. Menos 4B2 mais 5B2, mais B2. E mais 2AB mais AB é mais 3AB. Veja que esse trinômio que aparece aí no resultado, 5A² mais B² mais 3AB, não é formado por termos semelhantes. Então, não dá para a gente reduzir mais esse aí ao resultado final. Veja agora esse outro exemplo. 2X3Y2 mais 2X2Y menos 4XY menos... Menos 5X3Y2 menos 3X2Y menos 7XY. Primeiro a gente tem que eliminar os parênteses. E agora a gente tem que prestar bastante atenção, porque antes do segundo par de parênteses tem um sinal negativo. Então, os sinais de todos os termos que estão ali dentro do segundo par de parênteses, os sinais vão ficar invertidos. Como todos os termos ali têm sinal negativo, todos eles vão ficar positivos assim que a gente eliminar os parênteses. Veja como fica. 2X3Y2 mais 2X2Y menos 4XY mais 5X3Y2 mais 3X2Y mais 7XY. Agora a gente agrupa os termos semelhantes. Primeiro, 2X3Y2 e mais 5X3Y2 tem a mesma parte literal. Na sequência, 2X2Y e mais 3X2Y também tem a parte literal igual, a parte literal nesse caso é X2Y. Na sequência, a gente tem menos 4XY mais 7XY, tem parte literal igual a XY. e agora é a hora de reduzir os termos que são semelhantes. Então, tranquilo. 2X3Y2 mais 5X3Y2, 7X3Y2. 2X2Y mais 3X2Y, 5X2Y. E menos 4XY mais 7XY, 3XY. Observe que os termos que compõem o resultado desse trinômio, 7X3Y2 mais 5X2Y mais 3XY. Esses termos não são semelhantes. Eles até têm as mesmas letras aí na parte literal, mas os expoentes das letras são diferentes. Então, esses termos não são semelhantes. Não dá para reduzir mais. Esse trinômio que aparece aí é o resultado final. Mas vamos ver mais um exemplo. 5Y2 mais 2Y menos 3, mais 6Y3 menos 4Y2 mais 9. Primeiro, a gente elimina os parênteses, aí fica assim. 5Y2 mais 2Y menos 3 mais 6Y3 menos 4Y2 mais 9. Agora, nós vamos agrupar os termos semelhantes. Mas se você olhar direitinho, você vai perceber que tem alguns termos que não possuem um semelhante, certo? 6Y3, por exemplo, não tem um outro termo semelhante a ele, então a gente só desce aí. Agora, veja aqui. 5Y2 menos 4Y2 tem a mesma parte literal, Y2, mais 2Y a gente só desce, não tem um outro monômio semelhante a esse aí, com parte literal só igual a Y. E tem os números sozinhos que já dá para a gente somar, né? Menos 3 mais 9 é igual a 6. Próximo passo agora é reduzir os termos semelhantes. 6Y3 a gente já desce aí para o resultado, mais 5Y2 menos 4Y2 é mais Y2, o 2Y a gente também desce para o resultado, e o mais 6 a gente também desce aí para o resultado. Então, esse polinômio, que tem quatro termos que aparecem aí no resultado final, ele não pode mais ser reduzido, então, esse polinômio é o resultado dessa operação. Eu vou deixar agora um exercício com você. Calcule essa operação. 7X2 mais 2XY menos 4Y2, menos, menos 2X2 mais XY mais 5Y2. Se você quiser, registra a sua resposta nos comentários, aí a primeira resposta correta eu vou fixar, vai ser o primeiro comentário, vai aparecer antes de todos os outros. E para você ficar, assim, bem fera no assunto, na descrição dessa aula eu estou deixando um outro link, esse link é para você clicar e receber uma lista de exercícios sobre o assunto dessa aula, adição e subtração de polinômios. Aí você pode resolver os exercícios e depois assistir a um vídeo com a correção da lista. Fazendo isso, você pode comparar suas respostas com as minhas. Tudo bem? Eu te vejo na próxima aula, em que a gente vai estudar a operação de multiplicação de polinômios. Muito obrigado se você acompanhou a aula até aqui. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho